E aí, estamos aqui, eu, o Juliano ali, reclamando e o Laerte senhorzinho, a gente decidiu fazer uma trilha aqui, estamos aqui com a Chessix, tudo guardadinho, o óculos e o rádio. E aí Laerte? E aí? Estou perguntando, e aí? Os caras estão mal-humorados porque a gente veio fazer uma trilha e a Cachoeira deve dar uns 5 quilômetros de caminhada, mas vamos lá, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Cachoeira deve dar uns 5 quilômetros de caminhada, mas vamos lá, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Cachoeira deve dar uns 5 quilômetros de caminhada, mas vamos lá, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, da rainha do agua, daqui a pouquinho eu ouço para vocês, mas vamos lá. Aí, estamos aqui, o Juliano ali, e aí aconteceu mais um acidente de novo, o meu drone caiu na cachoeira e o Laerte Tarzan, olha a cara do cidadão, o Laerte Tarzan, olha lá, vai nadar na cachoeira, olha o tamanho da cachoeira, o drone caiu lá em cima, então vamos ver aí qual vai ser o desfecho da história, se vai salvar o cartão de memória pra entrar pelo menos num take da cachoeira, ou não, a gente falou pro Laerte que é bem perigoso, que era melhor deixar pra lá, não era importante, é só um drone, mas o Laerte sabe como é, o cara é, ele tem esse instinto salvador, então ele não consegue se conter, aí ó, O cara é um espírito zombeteiro Aí, mano, o cara tá no meio da floresta lá, mano Daqui a pouco a gente volta com o desfecho aqui, se salvou ou não o drone Estamos aqui, ó, mais um dia Na busca do drone que caiu na cachoeira do nosso amigo Caetano Aí ele já foi na frente, né, porque sabe como que é, né Já falei, ah, mano, vai lá, vê lá, vai dentro, quem sabe o drone, tipo, a cachoeira não, né, não desceu rolando e ficou, tá na beirinha, né Só sorte Aí tá demorando, né, então Tá ele e o Juliano lá A gente vai ver Mas eu falo, cara Não abusa Uma cachoeira, põe uma garrafinha Sei lá, né, meu, qualquer coisa, né Mas Mas é isso A gente vai lá ver, vamos ver Isso foi ontem, né, que caiu lá O problema é a GoPro, né O drone Faz parte, né Mas a GoPro, as imagens que tinha também, a gente fica curioso A gente vai fazer mais um esforço pra tentar achar Mais um dia de resgate do drone do Caetano Esse né, loguinha que já Nem se gosta de cair no mavinho, hein E aí A gente tá vindo, ó, se liga Vai Vai ficar bem legal, mano Tomar de escaracha essa porra aí Olha lá Fala aí, Davi Tá É isso, mano Tá voando, na moral, aí Do nada, o drone engolhou Isso foi ontem Aí entrei lá, tentei Buscar e tal, mas não rolou Aí hoje a gente pensou em fazer Eu tava dando a ideia de fazer uma garateia Pra ele poder Ver se engaixa no fundo e tal Mas vamos ver como vai ser Então põe aí, mano Tá suave aí? Tá Tiozão da Suquita Caralho Caralho, pera aí, pera aí Porra, mano, eu falei que ia achar essa porra Aê, mano O cara pescou o drone, velho Caralho Ô, quem que deu a ideia da garateia? Ah, seu cuzão Olha, velho Mano, vim aqui pra dar um apoio Moral O mano achou, velho Não é que achou mesmo a porra do drone, caralho É isso Ainda falei, mano Falei Faz a garateia A parque Que vai tá lá E fica lá, né, mano Uma hora já acha Olha lá a alegria do cara Quando acha um drone perdido na maca Por Mais de 24 horas Olha o sorrisão dele, olha lá Até que enfim, mano Ele foi pra resgatar alguma coisa, velho Eu ficava dando só apoio moral, velho Na verdade, eu não fiz apoio moral nenhum Eu tava lá Aí vi que ele tá demorando, tá Deixa eu buscar os caras Mas tá aí, ó Que quella O que é que ele falou? Que coisa moral? É que ele falou? Não foi isso agora? Não foi isso aí Sem ciência Espera nela Grava não, três Grava não, três Grava não, três Só pra deixar aí Com nada aqui, ó Pera aí Quero agradecer aí ao Laércio, que deu todo o apoio Que é chato, mas tá tudo bom E ao inviando que vim ver se deu a corda Veio aqui, entrou na cachoeira, peladão Eu vi, tava de sunguinha, tudo, mano A gente fez um pouquinho dentro do colo Ele jogou Cara, e sabe o que vai ser foda? O bagulho vai voar, mano Vai Só limpar, mano Aí, o lavão tá novo É isso, meu Dessa vez eu fiquei só no apoio moral Mostra aí Não Mostra a garaté aí, mostra a garaté Aí ontem, nós tudo bêbado Aí eu falei, mano Monta uma porra de garaté E que porra é essa? Mano, é um bagulho assim, ó Mas ele fez sozinho, mano Eu só fiquei voando, não fiz nada Só dei ideia agora E o apoio moral que eu vim agora buscar os caras, né E me filmar de puerto É, eu falei, mano, os caras estão demorando É melhor eu ir que vai dar problema Aí, eu cheguei bem na hora, mano Da hora, mano Aí, eu cheguei bem na hora, mano Aí, eu cheguei bem na hora, mano Aí, eu cheguei bem na hora, mano E aí, eu cheguei bem na hora, mano E aí, eu cheguei bem na hora, mano E aí, eu cheguei bem na hora, mano